E aí pessoal, o vídeo começou, já me chegou. Quanto tempo que eu não faço essa thumb, hein? Hoje nós vamos jogar um jogo de terror pra vocês. Mano, por que eu disse pra vocês? Vocês não vão dar um assusto, eu que vou. Eu juro pra vocês que eu não vou me assustar igual esses caras daqui. Ai, tá aqui! Quer dizer, espero que não, né? Espero que não. Então bora lá entrar no jogo, pra ver se ele é muito assustador mesmo ou não. Quanto, gente, a gente já está aqui no jogo e espero que eu não leve o susto, pelo amor de Deus. A babá disse, hora de dormir, criança. Isso é o que você pensa. Vou me ferrar demais. Olha isso, parece que ela tá falando com uma voz crânica. Olha isso. É isso que você pensa. Não, ele vai me matar. Esse meu bebê vai me assassinar. Socorro! Olha lá. Eu tô com muito medo. O bebê. Me tupou, tupou, tupou na minha cara. Socorro. Tem que virar aqui o sol. Olha a cara dele. O que você quer, hein? Conchito. Conchito. Que planta. O que você quer? Boa. Eu sei que tu vai me matar. Bebê feio da peste. Bom, aqui tá escrito um... Alimento, bebê. Bebê. Português. Fica aqui, nojento. Vou me ferrar demais. Agora que... Olha esses bebê. Assim, abenho. Uma ovelha. Uma fralda. E um talismã. Gente, eu não entendi nada. O que eu acabei de falar nessa hora. Sobe sérgio. Mamadeira para esse maldito bebê. Bebêzinho. Sua mamadeira está aqui. Correto. Olha a cara dele. Não, eu estou com medo. Não, eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. Isso vai dar muito errado. Olha a cara dele. Ele vai me socorrer. Eu não sei se é ruim. Eu só fico assustada. Só fica aqui. O que vai acontecer? Oh, merda. Cadê o bebê? Ah, está ali. Gente, ele está teleportando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou ter essa fralda. Não, 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 não. Não quero, não. Não quero, não. Abre essa porta. Eu não quero. Eu estou com muito medo. Deixa eu abrir essa porta. Olha. Não é que funcionou? O que tem aqui nesse trancado? Tá bom, bebê. Não tem outra escolha. A não ser ficar com você. Cadê? Onde é que eu vou ter essa moedita fralda? Uma fraldinha. Eu estou com muito medo de você. Essa cara horrível que você tem. Vamos colocar o bebê na caminha. Oi. Colocando os outros. É muito difícil controlar essa merda. O que tem? Fica aí no chão. O que tem isso aqui no chão? Trilha de trem. Trilho de trem? Isso não parece até trilha de trem, então. Ah, para de chorar, nojento. Vá dormir com os demônios. Obrigado. Liga essa luz. E fecha a porta. Eu vou ter o que aqui dentro? Dorme. Ótimo dia para o bebê descansar. Gente, não tem nada mais. Então, eu não vou desligar essa luz, não. Deixa ligada. Ótimo. Vamos para a sala. Assistir uma televisão. Muito bom. Um gato. Por que tem um gato ali? Porra lá. Oh, quem não sou? Rebe! Por que que ele me acordou, nojento safado? Rebe nojento. Me acordou no meio do sono. O que é que foi, criança nojenta? Me enchendo o saco quando eu estou assistindo o meu desenho favorito. Onde é que esse bebê foi? Menino, cadê você? Você sumiu. Está trancado. Como é que você foi parar lá embaixo? Eu nem vi você. Como é que... Ah, Tânia. Está feliz. Gente, ele vai matar. Olha a cara dele, gente. Não tem como, não. Não tem como. Olha isso. O cara que vai fazer merda comigo. Tá, fica aí, senhora. Fica aí, senhora. Onde é ela? Deixa eu pegar aqui. Ué. 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 Ele está escrito aqui. Falou que o bebê é na cama de novo. Leve o bebê para a cama. Ah, tá. Tem que levar o bebê para a cama. O bebê para a cama. Bora, bebê. Para de chorar, nojento. Meu Deus. Gente, esse bebê é muito escandaloso. Pelo amor de Deus. Bons sonhos. Vamos descer e assistir Ana Maria Braga. Ah, eu deveria ter fechado a porta. De ligado à noite. O que eu tenho que ter ligado a noite desse contito? Boa noite. Péssimos sonhos. Ótimo. Vamos voltar para o nosso sofazinho gostoso. Alô? Assista a TV no sofá. Ok. Por que que tem aquele gato ali em cima? Tô dormindo. Tô com muito medo desse bebê aparecer na minha frente e me assusta. Noite 2. Bora. Até aqui, gente, noite 2. A criança rindo. Olhe, olhe. Não é engraçado. A babá. Eu te disse para não fazer isso. Eu estou entendendo nada do que ela está falando. Se for a jogar esse jogo, nojento. O que eu faço isso? Tá bom. Estamos aqui de novo. Um vaso realista. Tem água. Fecha aqui. Bora lá ver como é que está o bebê. Espero que eles estejam bem. Bebel. Está vivo? O que? Onde é que ele está? O que é que eles são? Eu não sei onde é que o bebê está. Peraí, deixa eu pegar essa mamadeira logo. Tem um gato agora na frente da porta. Oi. Gente, eu tô com medo, gente. Gente. Socorro. Eu tô com muito medo de abrir essa porta. Como é que você foi parar e você não estava no quarto? Ok. Fiz com o que de novo. Nojento. Foi uma cara. Sino. Eu tô com muito medo. Não, vai não. Eu não vou botar sua fralda, não. Você vai. Vai. Ficar aqui. Pronto. Yeee. Fica aí. Bom, gente. Acabou. Vamos encerrar aqui o vídeo. Obrigado por ter assistido. Deixem o like. Se inscrevam no canal. O que eu tô olhando pra lá é aqui. Se inscrevam. Ah. Nojento, bebê nojento. Eu não quero continuar, não. Tô com muito medo desse vídeo não sair do canal. Provavelmente não vai. Fique bem longe de mim. Agora eu vou pegar a fralda. Sabe por que eu não consigo pegar a fralda? Ah. Eu tenho que colocar ele no fraltório. Eu não posso não deixar ele. Nojento. Tu tá no fralda, olha. Fica aí, nojento. Pegue a fralda. Eu tô com medo. Tá bom. Beijo. Ah. A fralda. Ela voou. Eu vi ela indo pra cá, não. Caraca, velho. Eu vou me encerrar muito. Essa porta. O que? Meu coração tá acelerado, gente. Eu não quero entrar com esse bebê. Eu não vou entrar com esse bebê. Esse gato. Bom, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Ah, eu não vou trocar esse bebê. Vou embora. Espero que tenham gostado. Pra todos sempre. Eu amo vocês. Ah, tchau. Eu não vou trocar esse bebê.